O que é o meu anel? Mas ela cura acho que por hit Ah, alguém morreu aqui Tá com itemzinho, tá brilhandinho aqui Give me your money Vamos lá pro tronco Não fique envenenado Não fique envenenado Ah P稍미 Faculdade Aqui galera, aqui tem um negócio Aqui em ó É Aqui nesse tronco Que aparentemente você vai vir aqui Vai ter um manolinho aqui Vai ter plank shield Ah, que bosta né, o plank shield Bateu aqui Parece mal Outra portinha Daí agora você ganha Dois homens, ah legal Mas se você vier aqui pra cá Cadê Ae Aqui já é um outro lugar Aqui, The Great Hollow É É um lugar que Eu não vou vir agora pra cá Porque tem a missão de um dos NPCs Que eu gosto de fazer Que o final Da missão Desse NPC é aqui Então eu vou deixar pra mais tarde Só vou vir aqui porque aqui tem uma Bonfire aqui Eu vou tirar O Veneno de mim Tem que me curar Tem que me curar Vamos lá Não é Não é Existe Então eu vou passar por aí Então eu vou ficar Bom, aqui tem uma coisa, mas tem duas lites aqui Dá até pra tentar dar um yolo aqui e bater numa Eita, o que foi isso que ela me solta? Ah, acabou dando certo, nunca tinha feito isso Sempre fui pela lateralzinha aqui, mas tá de boa Por aqui Tentar não chamar a atenção das outras lites aqui do tronco Tá suave Voltando por aqui, a gente vai voltar naquele trechinho Onde tem os... Aqueles bichos lá, praticamente é onde que a gente saiu lá Quando a gente desceu todas aquelas madeiradas lá de blind... Descendo blind town Ah, já vem os mosquitos safados de novo Acho que tem um loot ou outro por aqui Que dá pra pegar A mosquinha vão me começar a vir desse lado agora Acho que esses mosquitos estão aqui é só pra, tipo, falar assim O jogador não fica empacado Fique andando por aí Olha lá a outra mosca vindo aqui E assim, olha lá Olha aí E aí E aí E aí Ai ai que saco de bicho chato E ai que saco de bicho chato E ai que saco de bicho chato Isso ai Bom agora o negócio é pegar o chefão na porrada Vamos lá então vai Nem vou parar pras mosquinhas Já vou direto já Porque senão vai ficar perdendo muito tempo Eu dou uma corridinha lá pra elas não me alcançarem Pra cá eu acho que tem alguma coisa pra cá É aqui que a mulher aparece quando você tem a piromancia alta Ah os mosquitos da dengue safados Caramba Dessa distância você errou Bino Boa Bino Bom aqui tem que ir pela lateralzinha Senão aqueles gigantes não vão encher o seu saco Corre, 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 corre Essa é a minha vida Pelo amor de Deus Aqui é tudo escuro Mas você até consegue ver lá pra cima Mosquito Adios Não vou ficar aqui perdendo meu tempo com vocês não Não venham pra cá Matar esses bichinhos aqui Vão fazer com que as larvas que estão aqui dentro saiam As larvas dão bastante dano Mas são bem fáceis de matar Não vou matar não Porque Sabe como é que é né Deixa eu ver o que tem aqui Agora é bom mudar os equipamentos aqui Ver o que menos toma dano de fogo Acho que aí vai ser essa armadura mesmo Pra falar a verdade Porque é a armadura de Armadura de piromante É É isso aí É isso aí Abertura